Música Muito bem, bom dia! Estamos no ar mais uma vez com o programa Entrevistas aqui pela Web TV Itajubá e como anunciado durante a programação de ontem e também no Jornal de Itajubá, que você assistiu comigo hoje eu estaria e estou aqui com ele, o Najib, da Najib Delivery. É restaurante e lanchonete, Najib? É, nós somos comida árabe, então temos a padaria de manhã, café com leite, pão com manteiga, temos lanchonete ao longo do dia também sempre árabe, esfirra aberta, quibe, sanduíches árabes e restaurante que a gente também serve pratos árabes à noite. Nós já puxei aqui a entrevista com ele falando de coisa gostosa da comida árabe aqui, porque é disso que a gente vai falar aqui do programa e você vai ficar sabendo também como que foi a decisão dele de deixar o país de origem para vir aqui morar em Itajubá como que ele ficou sabendo a cidade e também aqui o amor pelo nosso Brasil, viu? Então você vai ficar informado neste programa aqui sobre cultura árabe aqui, comida árabe e tudo a gente vai falar um pouco de tudo lá daquele mundo lá de cima que a gente só vê que tem guerra, né? Não é só guerra não, né, Najib? Não, 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 não é só guerra não. Não é só guerra não, né? A televisão só mostra guerra, mas tem coisa boa também. Ou sim, tem, tem bastante coisa boa. Eu ia contar pra nós essa história daqui a pouquinho, mas eu quero falar pra você que assiste a esse programa que a patrocinadora desse programa aqui é a Eletel TV Rede de Franquias, liga 3621-4600. Nós queremos trabalhar pra você e levar pra você aí a sua melhor imagem, viu? Eletel TV Rede de Franquias trabalha com a Oi TV, né? A gente instala pra você aí o aparelhinho e você vai ter a melhor imagem aí na tela da sua casa. Até naquela televisãozinha que você já não assistia mais, viu? Eu tô até acostumando a falar isso aqui no programa porque tem muita gente que fala Ah, eu não vou pôr a TV a cabo não porque a televisão minha não concorda. A Eletel TV resolve esse problema pra você. E você foi na loja agora no final de ano, comprou a Smart TV, que bonito, né? Mas depois não sabe fazer conexão com a internet, hein? Chama a gente e nós vamos também resolver esse problema pra você. Dá uma assistência técnica aí pra você assistir aí na sua sala a melhor imagem, viu? Vale a pena ligar pra nós, 3621-4600. Vem comigo pra mais um programa aí, entrevistas. E hoje, ó, tá na hora do almoço, a gente vai falar de coisa gostosa pra vocês aqui. O Najib, mas quem que é o Najib? Nasceu no Líbano e depois descobriu o Brasil ou ficou sabendo pelos parentes que já vieram antes? Na verdade, a nossa família tem relação com o Brasil há 120 anos. 120 anos de história, junto. É, exatamente. Os meus parentes, os meus tios, avós, eles... Meu avô esteve no Brasil de 1912 a 1922. Ele voltou pro Líbano? Voltou pro Líbano. Ele veio porque a irmã dele já estava aqui em Santa Rita, casada. Então, se em 1912 ela já estava casada em Santa Rita, então ela deve ter vindo... Eu acredito que começaram a chegar em 1898, 1900, 1905. Você sabe um pouco da história do porquê que eles vieram? Em busca de quê? Na verdade, como todo imigrante. O que que o imigrante... Por que o imigrante saiu da terra dele? Por que o nordestino, por exemplo, saiu da terra dele e veio pra São Paulo? Sempre por causa de dificuldades, por causa de perseguições, de dificuldades, guerras... Que nem o nordestino, por causa da seca. Ninguém sai da terra dele assim se estivesse muito bem. Haja vista que, por exemplo, hoje, os americanos... Eles saem, saem, mas assim, a emprego e tal, mas não imigra. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles se sentem bem. Quem sai? Por exemplo, aquelas levas de imigração italiana, depois da Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial... Assim, ninguém sai da terra dele porque quer sair. Após a Primeira Guerra e a Segunda Guerra teve muita imigração, né? O pessoal fugiu muito, saiu muito dos países de origem. É, os europeus, por exemplo, os alemães no sul, os italianos, tal, você vai ver que eles têm muitas levas, sempre assim, pós-guerras, né? Durante a guerra ou pós-guerras. Da colônia libanesa não foge a regra, né? A primeira leva de imigrantes libaneses chegar no Brasil em 1862, logo após a visita do Dom Pedro II ao Oriente, quando ele foi à Terra Santa e tal. E ele anunciou, falou que o Brasil é muito grande, o Brasil chove muito, tudo que você plantar dá e precisa ocupar o interior do Brasil. E tinha acontecido massacres contra cidades cristãs no Líbano, patrocinados pelo Império Otomano, Turco Otomano. Aí daquelas cidades já vieram as primeiras levas de imigrações. O pessoal já aproveitando que estava aquele conflito ali, já aproveitou o convite do imperador e veio. Isso, né? Aí que começou. Já vieram para onde? Você sabe aonde que foi instalada a primeira colônia libanesa no Brasil? Como uma lógica, naquela época a vinda era por navios. Então os primeiros vieram do Rio de Janeiro e São Paulo, Santos. Rio de Janeiro e Santos. E daí pegaram os trens e foram explorando o Brasil que nem toda... Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui com você no programa e eu tenho que fazer porque senão o web-espectador vai ficar bravo comigo. Mas os trens vinham todos para Itajubá, né? Porque os libaneses vieram muito para Itajubá. Não. Na verdade é o seguinte, hoje consta que no Brasil tem de 8 a 12 milhões entre libaneses e descendentes de libaneses. No Líbano tem só 5. Ó. É. Então tá. A maior colônia libanesa fora do Líbano, lógico, é o Brasil, porque também tem muito na toda a América do Sul, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, Austrália, África. Metade da minha família mora na França, tem na Europa toda. O que acontece? Hoje, por exemplo, qualquer cidade do Brasil, você chega e tem colônia libanesa. 10% do Congresso Nacional de origem libanesa. Ó. Dia que o presidente da República, o presidente do Líbano vem para o Brasil, juntar de todos os partidos, esquerda, direita, centro e tal, de origem libanesa, fizeram um jantar para ele. Lá no Líbano... Tem até oito parlamentares. É presidencialismo lá? Presidencialismo. O regime de... Presidencialismo. Presidencialismo. Do governo? É, lá é meia-meia. Aham. Tem primeiro-ministro, porque lá é dividido por conta da religião, para até proteger a minoria cristã, deram para eles a presidência da República. E o presidente do... o primeiro-ministro é muçulmano, sunita, e o presidente do parlamento é muçulmano, xiita. Então, para poder, ninguém se sobrepor ao outro. Então, tem uma divisão um pouco diferente. Quem está assistindo a reportagem com a gente aí e não sabe esses nomes que ele falou aqui, o sunita e xiita, são as religiões que comandam o país, né? Dentro da religião muçulmana, tem duas vertentes grandes, que são sunitas e xiitas, e tem outras vertentes, que nem o cristianismo. Tem o catolicismo, tem a igreja anglicana, protestante, tem a presbiteriana e tal. No islamismo também tem essa divisão. Mas só dividir em duas? Não, duas são as grandes. As grandes. Depois tem outras rencas menores. As ramificações vão chegando nessas outras, né? Porque você entra lá e diz, ah, vou defender os sunitas, você não pode ser de outra que está do lado dos xiitas. Pode não? Vai dar briga? Na verdade, a briga maior entre os sunitas e os xiitas, porque os xiitas, eles, o maior país xiita do mundo é o Irã, e a Arábia Saudita quer tomar a liderança do islamismo para ela, e ela tem muito dinheiro, então eles se chocam ali. É uma região muito rica, mas a gente vê muita pobreza, a olho nu, né? Aonde que está a riqueza da região? Eu, na minha concepção, desde sempre, eu acho que a democracia é o melhor caminho para as nações, todas as nações. Onde tem ditador ou onde tem reinado absoluto, ele puxa essa riqueza para ele, haja vista, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, o que aconteceu em Cuba ao longo de 60 anos e tal, e lá, por exemplo, tem, a Inglaterra tem um rei, mas não é figurativo. Já não governa mais, né? Só a figura de respeito. No mundo árabe, os reis, eles são absolutos, então as famílias reais lá, se vivem num luxo fora do nosso alcance, fora do nosso imaginário, e realmente a população não chega a ver a cor do dinheiro do petrodólar. Aí a população fica naquela que a gente vê na televisão, nas mídias aí que apresentam para a gente um país meio estragado. Em alguns países pequenos, tipo Kuwait, Abu Dhabi, Qatar e tal, tem uma distribuição mais razoável. Na Arábia Saudita já não é tanto, no Iêmen já é uma miséria absoluta, assim. De quanto em quanto tempo você fala com seus parentes que estão lá? Não, isso é hoje com as mídias sociais, a gente fala, escreve, curte, fala diariamente. Diariamente. É hoje diariamente. E aí eles contam que tem sonho ainda dos menores que estão nascendo agora vir para cá? Dos meus parentes, não. Não tem mais. Não, não, porque na verdade a situação no Líbano se acalmou, tanto que, por exemplo, as últimas levas de imigrantes libaneses para Itajubá ocorreu no início da década de 90. Você vê que não teve novos imigrantes. Por quê? Porque acalmou a situação, aí a gente volta à primeira fala minha, que a pessoa se sai da própria terra, da própria família, quando tem guerra, quando tem dificuldade. Quando está em paz, não tem motivo. Só para você ter uma ideia, o meu irmão, por exemplo, saiu do início da década de 90, acho que em 1990, para a França, viveu lá. Esse ano ele resolveu voltar para o Líbano. Então eu ia fazer, seria a minha próxima pergunta, mas eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu faço essa pergunta para você. O intervalo é para me falar para você da sua melhor imagem, viu? Só fica com televisão ruim hoje quem quer, porque existe a Eletel TV, a rede de franquia, que leva para você a melhor imagem. É só você ligar 3621-4600, viu? A gente vai mandar aí o técnico para fazer uma análise aí do que você precisa para ter a melhor imagem aí na sua casa. Então não esquece não, a Eletel TV, a rede de franquias, trabalha aí também com acesso de TV, Smart TV à internet, tá? Você comprou, mas não consegue fazer o acesso. A gente vai fazer para você. E a Eletel TV, a rede de franquias, também trabalha com internet móvel, viu? Você pode aí fazer o seu contato aqui no 3621-4600 e levar a internet móvel aí. Você mora aí em sítio, na roça, geralmente é difícil de pegar internet. Nós temos aí como fazer você ter aí o acesso à internet. Inclusive assistiu o nosso programa aqui na Web TV Itajubá. Muito obrigado a você que está fazendo com a gente a audiência deste programa. Quem está contando história para nós aqui de imigração aqui para o Brasil, e eu vou perguntar para ele se tem gente daqui, Najib, que tem vontade de voltar agora, por exemplo, embora para lá e não voltar mais para o Brasil? Não, existia e existe sempre, né? Lógico. E aquilo que eu falei, a situação se estabilizou no Líbano, principalmente. Por exemplo, na Síria, sete anos de guerra, nós vimos essas saídas dramáticas pelo mar na direção da Europa. Tem muitos, agora, estabilizou uma grande parte da Síria, estabilizou, aí começaram a voltar. Porque ninguém quer morar fora da própria casa, sabe, viver de favor do governo estrangeiro e tal. Dentro da minha fala, só sair da casa dele, a pessoa, quando ele se sente ameaçado, é muita dificuldade de sobreviver. E você quer zelar pela sua família. Então, você faz de tudo para proteger a sua família. Se precisa sair da sua terra, você sai. Agora, quando na primeira oportunidade, você é bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que eu acho que todo mundo vai ficar, assim, esperando que eu faça até o final da nossa entrevista aqui. Mas eu já vou adiantar. Por que que vocês dão tanto valor, vocês libaneses, os árabes que vieram aqui para Itajubá, principalmente, dão tanto valor no trabalho? Porque a gente vê até que o pessoal de idade ainda está nas lojas, ainda está ali comandando, trabalhando. Por que que dá tanto valor no trabalho? O trabalho, ele leva, dá vida longa? Sem dúvida. Porque é o seguinte, o quem para, a mente para. Então, é esse um. Mas a questão, de novo, o brasileiro que é emigra para os Estados Unidos, ele trabalha de frentista de dia, lava prato de noite e no final de semana cata umas ferramentas e faz jardinagem. Se você fala para ele, ô João, no Brasil, se você fizesse tudo isso, dá mais dinheiro do que nos Estados Unidos. Mas ele, o seguinte, você sente, você chega na terra estrangeira, você olha para trás, você não vê ninguém, olha para frente, não vê ninguém, olha de lado, não vê ninguém. Eu sou eu e eu, eu e Deus. Aí, você entra nesse trabalho. Aí, você fica assim, eu vim para crescer, para crescer financeiramente, para crescer como família, como negócio e tal. Aí, você gruda no serviço, gruda no serviço. E, depois, você começa a ter que zelar. Porque hoje, por exemplo, socialmente falando, qual a minha obrigação social? É zelar pelos empregos que eu gero. Aí, você começa a andar na bicicleta, você não consegue mais parar. Então, e o ditado não falha. O porco engorda com os olhos do dono. Então, é assim. Olá, Giba, o espectador tem até uma brincadeira para fazer aqui, uma pergunta descontraída para nós. Vamos lá. Por que que os libaneses no Brasil são chamados de turcos? Então. É diferente, né? A Turquia é uma coisa, a Libra é uma, né? Totalmente diferente. Eu já respondi essa pergunta centenas de vezes. Você vai responder mais uma vez aqui agora. Eu respondo mais centenas de vezes, se for necessário, para a gente explicar o motivo. Lembra que eu falei que a primeira leva de imigrantes libaneses vieram porque houve massacres contra cidades cristãs patrocinados pelo Império Turco-Otomano. A Turquia, ela dominou a região do Oriente Médio durante 400 anos e judiou muito do povo, principalmente dos cristãos. Entendi. Não deixava tocar sino das igrejas, não deixar construir novas igrejas. Tem um período que o cristão era obrigado a andar de toalha no ombro esquerdo, e se ele não colocasse, para se identificar. E se não se identificasse, alguém falava, não, esse cristão está sem toalha, gusparada, chibatada, etc. E, nas primeiras levas de imigrações, imigrantes, principalmente cristãos, vieram com documento turco. Até 1918, né, é a Turquia que emitia o documento. Então, é... E com documento turco, chegava turco no Brasil. Turco no Brasil. Aí, agora é o seguinte, vou entrar numa piada. Dizem que quando chega, chega no Brasil é turco, quando melhora a situação em sírio, quando fica rico, libanês. É libanês. Ah, isso é. Agora valeu. E sempre você termina com essa piada, sempre o pessoal já tem uma esperança. Não, mas é o seguinte, eu também tenho explicação para essa piada. Um cara chega, aí realmente, uma mão à frente, outra atrás e tal, e as pessoas chamam turco, turco, turco. Ele não tem, ele não fala, não sabe expressar. Então, ele fica quieto, né. Depois, quando começa a se expressar, a saber se defender... Zé, se defender, pegar um pouquinho da balandrade brasileira, é isso? Também, também. Mas a gente vai falar de coisa gostosa aqui agora, viu. Chega de falar de religião, de guerra, de tudo. Mas, bem, essa vinda deles aqui para nós foi muito gratificante, porque ajudaram a construir a nossa cidade e continuam por aqui, trabalhando para a gente aí. Hoje, aí, eu vou dizer que, sem medo de errar aqui, se eu me corrijo, se eu errar, mas eu acredito que 80% do comércio Itajubá tem a mão de alguém do Líbano que veio para cá, né. Não digo 80%, porque com a entrada das grandes redes, deu uma... Está hoje em quanto por cento? Só para não consertar a minha matemática. Não, é o... Aqui no centro, por exemplo, é os 40, 30, 40% é realmente... Bastante gente ainda. É, lógico. Bastante gente. É, são também gerados bastante entregos, né. E o que você falou, que a pessoa fica ali no balcão, o meu tio tem o costume de falar que é umbigo no balcão. Eu, por exemplo, estou há 32 anos no Brasil, 32 anos de umbigo no balcão. Tanto que eu conheço quase a cidade inteira, porque o tempo inteiro está passando gente complementando, falando. Ô, Nogi, mas vamos falar de coisa boa agora, então. E a comida? Você trouxe o que você sabia de lá ou você aprendeu alguma coisa com o pessoal que já estava aqui? Na verdade, eu vim com 21 anos de idade, então eu já vim mais formado. Já sabia cozinhar, já. Já, é. Meu irmão, por exemplo, vem com 12 anos. É impossível uma criança de 12 anos saber cozinhar. Então, e quando nós decidimos abrir... Meu projeto original é industrialização de alimentos, produtos alimentícios árabes. Tanto que nós estamos nos supermercados, hoje estamos um pouco afastados, mas nós vamos voltar. E a culinária árabe em geral, e principalmente a culinária libanesa, que não difere muito, ela faz parte integral da cultura, da culinária brasileira hoje. Qualquer lugar do Brasil que você for, você vai achar... As próprias ferras e o quibe são de origem libanesa, né? Eu ia falar desses dois, que são os mais famosos, né? Isso. A estirra e o quibe, né? Mas tem outros, né? Quais são os nomes? Só para o pessoal ir lembrando aí, depois é só procurar lá na Jib de Lisboa, para poder experimentar. Eu vou só contar uma... Quando eu comecei, quando eu comecei a lidar com a alimentação, aí começou a chegar a gente e falaram, Najib, você tem charuto de folha de uva? Falei, tenho. E eu estranhava aquilo. De onde você conhece charuto de folha de uva? Falei, não, eu cresci com fulano e tal, a gente ia na casa dele, porque estudávamos juntos, a mãe dele fazia, uma delícia e tal. O outro, não, porque minha mãe trabalhou com fulano e tal e a dona chamava para almoçar na casa dela. Então, assim, a interação da colônia libanesa, principalmente por meio da culinária, é muito grande. Aí, o seguinte, nós temos, eu tenho o costume de dizer, que se o libanese quiser comer 30 dias, todo dia variado, sem carne ele consegue, porque nós usamos muito grãos. O grão de bico, a lentilha, o próprio trigo e outros vegetais, a gente usa muito. Entendi, então se quiser ter uma dieta base de grãos, sabe? Muito extensa, tanto que eu, um mês retrasado, fiz o Festival da Comida Árabe Vegana. Eu coloquei 15 sabores na mesa, 15 sabores, e tudo da nossa, veganas, e tudo do nosso cardápio. Eu não trouxe nada extra, na hora que nós temos muito extra. Entendi, mas assim, alguém que nunca experimentou, corre o risco de passar mal, por exemplo, porque eu conheço e já vi o pessoal falar assim, ó, eu não vou comer não, porque vai me fazer mal. É a coalhada com pepino, você faz isso mesmo? Tem gente só de olhar e falar, não, eu vou passar mal. Eu que nem manga com leite. Porque o leite, o pepino, diz que faz mal, né? É, não existe não, não. Tanto que nós temos salada de coalhada com pepino. É porque é famoso também, tem tabule, né? Tabule é bom, né? Tabule, tabule é uma salada excelente, tem salada fatuja. Nós temos a pasta de grão de bico, que é o homus, a pasta de bingela, que é o babaganu hoje. A lista é muito extensa. Existe na parte dos doces também, as delícias, né? Quais são os nomes dos doces mais vendidos? O doce, na verdade, realmente, aquela linha, a linha de doces árabes folhados, chama mamul. Desculpa, mamul, errei. Chama leua. Ou os gregos e os judeus chamam de baklava. É uma linha de folhados. Aí depois vem os modelitos, triângulo, flor e tal. Mas tudo o mesmo sabor. Tem um que é uma delícia, que parece macarrão, mas não é macarrão, viu? Como é que chama aquele? Parece um ninho de passarinho. É o ninho recheado. É ninho mesmo, não é? É, exatamente, ninho, porque ele formata o de ninho mesmo. Do que é feito aquele fio que parece macarrão? Fio de macarrão, mas não é o macarrão nosso. É o macarrão apropriado, adocicado e tal. Aí recheado com doce de damasco, recheado com nozes, é muito saboroso. É uma delícia, esse eu já experimentei e é gostoso mesmo. Dá vontade de comprar mais. Eu, por exemplo, tenho o namura, que é o doce de semolina grossa, tem o mamur, que é doce de semolina fina, recheado com tâmara, recheado com nozes, muito saboroso também. Usa muito chocolate na cozinha? Não, não, não. Não usa nada de chocolate? Quase nada de chocolate. Logicamente, novamente, a interação da culinária libanesa com a culinária mundial, aí tem, nos últimos 50 anos, entrou também, o chocolate logicamente entrou, mas não é da tradicional, da cozinha tradicional, não. Pornagem, você, por exemplo, liga lá para o Líbano para pedir uma receita diferente, se saiu alguma coisa diferente lá, você fica sabendo? Passa para mim essa receita aí. Na verdade, eu sempre ligo, pergunto sobre alguns pratos, por que aconteceu isso ou por que aconteceu aquilo. Minha mãe faleceu em fevereiro desse ano, mas até então, eu fiz uma, uma vez eu fiz uma bolacha, aí fizemos bastante em casa, estava muito bonita, tal, tal, tal. Foi mostrar para mim, a mãe falou, mãe, olha o que eu fiz. Aí ela, eu falei, está um pouquinho grossa. Ela está um pouquinho grossa, aí você consertou a receita. No intervalo desse programa, é o último intervalo que eu vou fazer dessa nossa apresentação aqui do Nagib. O Nagib está contando história para nós de migração, falou de religião, está falando de comida agora. Obrigado você, internauta, que está assistindo com a gente esse programa, e obrigado que você comente também aí, que comentam com a gente aí os vídeos, quando eles são exibidos aí depois na nossa programação, porque além da programação ao vivo que a gente está fazendo agora, o vídeo está sendo gravado, o comercial vai ser inserido depois, e aí depois você vai poder assistir de novo, viu, novamente aí, a entrevista aqui com o Nagib, que veio contar para a gente aqui um pouco da sua história. E eu vou falar para você da Eletel TV, rede de franquias, a sua melhor imagem. O telefone da melhor imagem é 3621-4600. Como eu faço aqui o comercial da Eletel TV, eu quero fazer o comercial para você também, lojista, que quer vender aqui com a gente, viu. Está aqui um dos nossos comerciais aqui, é a Nagib Delivery, a gente faz aqui na Web TV Itajubá, quem assiste já sabe o comercial do Nagib. Agora, você que é lojista, tem que ligar aqui para nós, ou então entrar em contato com alguém que trabalha aqui na redação, para a gente fazer aí o seu comercial, viu, 3621-4600, é o telefone da venda também, para a gente vender o seu produto aqui. Vale a pena fazer comercial com a gente, Nagib? Sem dúvida, sem dúvida. Dá um retorno. Dá um retorno, sim. Hoje, hoje a comunicação mudou. A mídia social entrou para valer, haja vista o que aconteceu na nossa eleição, na última eleição e tal, né, enquanto gastava quase um bi na eleição anterior, né, em 2014, e o Bolsonaro foi eleito gastando 4 milhões e usando a mídia social. Nós podemos dizer que somos o primeiro país do mundo que elegeu um presidente por internet. Por internet, exato. Hoje, realmente, as mídias, e nós estamos acompanhando, você vê que as mídias tradicionais, elas entraram por um caminho errado. E as mídias sociais são mais democráticas, são mais pulverizadas, né, então, as mídias tradicionais tentaram fazer a cabeça das pessoas nos últimos tempos. E perderam o timing, né, não é mais a vez desse agora. Perdeu o sentido da vida da internet. Então, se quiser fazer propaganda, marketing, faça via mídia social, faça via TV que corre no carro, no celular, tal, melhor do que as mídias tradicionais. Mas não perca aí também a sua melhor imagem na Smart TV, viu? Você tem a TV em casa aí, pode também fazer conexão com a internet e assistir a gente pela internet. A Smart TV também pega aí a TV em Itajubá. Então, você que não consegue fazer o acesso, é só ligar pra gente, 3621-4600. Nós vamos ajudar você aí com a sua melhor imagem na internet, tá? Ô, Najib, como é que funciona o serviço seu de entrega lá? Vamos falar um pouco lá do seu restaurante, da sua lanchonete? É, não sei sim, eu falo pro pessoal... Vou pegar aqui mais um pouco. É, nós temos serviço de delivery das 8 da manhã às 10 da noite, né, e nosso cardápio realmente extenso, né, temos charuto, temos abobrinha recheada, temos charuto de folha de uva, quibicru, tabule. A gente faz... Se você tem um aniversário e você quer convidar seus amigos, que sejam 5 casais ou 150 pessoas, a gente resolve também. Faz também esse trabalho de festa, então? Faço, faço. Já fiz almoço de casamento pra 150 pessoas, já fiz almoço de formatura pra uma família, 70 pessoas, a gente faz. Agora, é pra reunião pequena, 10 pessoas, 15 pessoas, a gente faz um combinado que foge ao comum, você monta uma mesa maravilhosa, monta uma mesa diferente, foge ao tradicional e não foge ao bolso. Então, é só ligar pra gente que a gente... Só pra matar a minha curiosidade, a do Web Espectador sobre festas, agora que você está falando, não vai ser só comida árabe, né, você faz comida brasileira também na festa. Se você quiser contratar o serviço... Não, não. Nesse nosso caso, só comida árabe. Só comida árabe. Então, pra você que já queria fazer essa pergunta, já resolveu aqui o caso, viu? E agora, esse final de semana, estaremos também no Festival Cultural, no Parque Municipal. Opa! É a primeira vez que eu participo, quero ver se... Vai ter coisa boa lá, então, né? Isso, opa! Vai ser agora, final de semana? É, sexta, sábado e domingo. É, sexta, sábado e domingo. Na Jive Delivery de Estado. Exatas, me ajuda aí o pessoal da produção, ainda amanhã é dia 14? 14 e 15. Sexta é 14, então vai ser 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Agora, final de semana. Isso, exato. Então, o pessoal já tem o endereço pra ir almoçar. Vai ser na hora do almoço, não? É, vai ser amanhã, a partir da 1 da tarde até a meia-noite, sábado das 9 da manhã até 2 da madrugada e domingo das 9 às 9. Então, não faz almoço em casa, vai pra lá pra comer lá, comida de condenagem lá, pra experimentar. No sábado, você não precisa fazer nem almoço nem janta, porque vai até 2 da manhã, né? Exatamente. Então, já tem o endereço pra você, no final de semana, levar a sua família pra aproveitar o tempo com as delícias da cultura árabe. Eu conversei neste programa aqui com o Najib Delivery, e disse, é claro, vou pedir pra ele passar o telefone pra vocês, viu? Porque a gente vai terminar o programa, o pessoal já fala, ah, não pediu o telefone, nem nada, onde que acha, né? Qual que é o telefone, Najib? É 3622-0988, nós estamos abertos de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. E o endereço nosso também é muito fácil, acesso, muito simples, né? Na América de Oliveira 418, esquina com a Praça do Banco do Brasil. Facinho de achar, viu? Muito fácil mesmo. Vai lá experimentar, porque vale a pena. Najib, muito obrigado por você ter vindo aqui, pra gente bater esse papo. Obrigado a vocês. Contar um pouco da sua história aqui. Aproveita pra mandar um abraço pro pessoal lá no Líbano, que tá assistindo a gente, né? Lógico, por sinal, mais de uma vez meus parentes depararam com minhas entrevistas na internet aqui no Brasil. Mas eu quero que você mande um abraço pra eles falando libanês, né? Não vai falar brasileiro aqui com eles, porque... Mas eu quero que você mande um abraço também, despeça, da comunidade libanesa aqui de Itajubá. Falando libanês, pro pessoal aqui poder sentir um pouco da cultura. A gente já falou de tudo, de imigração, de comida, de religião. Vamos falar a língua, né? Então, pra colônia libanesa e pro... O que pode nos assistir ao redor do mundo, né? Porque hoje a internet é... Depois eu vou fazer a tradução simultânea pra vocês aqui, tá? É difícil. E até quando lá, eu não tava bem. Tá bom. E o que você disse? Uh, difícil. Olá, Lógico. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Então, simpatia. Eu espero encontrar você várias vezes aí pra gente... Outra vez também estamos a dormir, falar sobre... Se quiser falar sobre a guerra na Síria, a guerra árabe-israelense, ou mais sobre a imigração libanesa, eu gosto desses assuntos. Vamos bater mais um papo aqui. Eu espero você amanhã, então, eu vou estar com a Thaís Ivo. Você já usou lá o Parclete? Já sentou pra usar a internet? Já sentou pra ler o seu livro? Aproveita aquele espaço ali, que é um espaço feito pra nós, os itajubenses, viu? Fica ali do lado da Praça do Carneiro Júnior. Pra quem não sabe o que é o Parclete, lembra quando você tava criticando? Falei, ah, tão fazendo uma construção no meio da rua aqui. Tem uma construção de madeira? É lá, viu, o Parclete. Nós vamos contar essa história do Parclete amanhã, aqui no programa Entrevistas. Eu espero você às 11h30 da manhã. Tchau. 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 Tchau.